Olá, galerinha do YouTube, tudo bem? Eu estou bem, espero que vocês do outro lado também estejam bem, com a graça do nosso bondoso Deus. Para quem não me conhece, prazer, meu nome é Leila Matos, responsável pelo canal Vitrine do Crochê com Leila Matos. Hoje nós iremos aprender uma linda toalhinha, que pode ser uma toalhinha de bandeja, uma toalhinha para micro-ondas, pode até ser usado como um joguinho de suplá, jogo americano, fica à sua disposição. Só vou te dizer que é super econômico, super fácil, rapidinho e gostosa de fazer. Para você que trabalha com vendas, tem uma ótima pedida para você aproveitar as sobrinhas de barbante que você tem aí e fazer peças coloridas lindas para alegrar a casa do seu cliente. Nós iremos utilizar sobras, tá vendo? São 145 gramas. Essa toalhinha, ela fica na medida de 52 centímetros por 38 centímetros. Eu vou estar utilizando agulha número 4,5, ó. Não sei se vai dar pra ver aí, né? É 4,5 que eu tô utilizando. Leila, agulha 4,5 com fio 6. Sim, agulha 4,5 com fio 6. Por quê? Eu quero que o meu trabalho fique bem maleável, porque eu não quero que ele seja um tapete, eu não quero que ele seja um mini tapete, né? Que pode até ser, eu trabalharia com agulha menor e ficaria um pouquinho menor. Eu vou estar utilizando agulha 4,5, pus essa agulha número 5, porque eu quero um trabalho bem levezinho. Então, meus pontos vão ficar mais colgadinhos e eu quero um trabalho bem levezinho para dar aquele significado mesmo de toalhinha, tá bom? Então, mas antes de dar início essa aula, que é bem rapidinho, eu vou pedir para você que ainda não inscreveu-se no canal, inscrever-se e ativar aquele famoso sininho para receber todas as nossas notificações. Bora comigo, vamos começar a crochetar. Então, nós vamos dar início com o cordão com 22 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, opa, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, vinte e duas. Feita aqui as 22 correntinhas, segura, e agora faz mais cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Lace a agulha, venha bem aqui onde você segurou e faça um ponto alto. Agora, lace a agulha, vá na próxima correntinha e faça outro ponto alto. Mais uma vez, lace a agulha, vá na próxima e faça outro ponto alto. Você vai fazer assim até completar os 22 pontos que nós fizemos de correntinhas, tá bom? Aí, eu volto com vocês. Prontinho, fiz aqui os meus 22 pontos, certo? Lembrando que essas cinco correntinhas que nós fizemos aqui é a nossa curva, tá ok? Agora, vamos fazer outra curva aqui. Vamos subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem aqui nesse pontinho aqui, tá? Onde nós iniciamos, onde nós terminamos, né? E vamos fazer um ponto baixíssimo, bem aqui, ó. Aí, você ficou com uma curva de um lado e uma curva do outro, ok? Agora, você vai subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Lace a agulha, pula dois pontos, vai até o terceiro e faz um ponto alto. três equivale ao ponto alto e duas equivale ao espaço. Duas correntinhas, lace a agulha, pula dois pontos altos, vai até o terceiro e faça um ponto alto. De novo, duas correntinhas, pula dois pontos, vai até o terceiro e faça um ponto alto, ok? Faça isso até chegar aqui no último ponto. Duas correntinhas, pula dois, um ponto alto, um terceiro. Prontinho, meus amores. Ficamos assim, tá certo? Deu certinho. Ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete buraquinhos. Agora, aqui dentro, nós vamos colocar mais dez pontos altos dentro da nossa curva. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Confere? Feito dez pontinhos aqui dentro da curva. Aqui, nós temos um ponto alto e eu vamos colocar um ponto alto aqui no primeiro. Então, contando daqui pra cá, nós estamos com um total de doze pontos altos. Agora, você vai fazer duas correntinhas, vai pular dois pontos de base, vai no terceiro e vai fazer um ponto alto. Duas correntinhas, pula dois pontos, vai no terceiro e faça um ponto alto. Você vai fazer a mesma coisa que você fez aqui. Aqui, por todos os nossos 22 pontos. Chegou aqui, colocou o último ponto alto aqui, aí aqui você vai colocar dentro da curva dez pontos altos. E vai finalizar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou lembrar pra vocês que esse tapete, quem já acompanha a minha aula, sabe que eu sempre falo isso pra vocês. Esse tapete que nós estamos trabalhando é um tapete espelho. O que eu faço de um lado com vocês, você vai repetir do outro. O que eu faço numa curva, você vai fazer na outra curva a mesma coisa. Faça aí, finaliza sua carreira e nós voltamos para dar continuidade. Prontinho, voltamos. Olha como tá ficando a nossa curva. Reparem que aqui também ficou com doze pontos. Porque já tinha um ponto aqui, essas três correntinhas aqui valem um ponto. E colocamos mais dez pontinhos aqui dentro. Agora, vamos iniciar com cinco correntinhas novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco. Lace a agulha, venha neste ponto, faça um ponto alto. Duas correntinhas, lace a agulha, vá no próximo ponto e faça outro ponto alto. Tá bom? Você vai fazer isso até chegar aqui nesse primeiro pontinho aqui. E eu volto com vocês. Prontinho. Continuamos aqui com nossos sete quadradinhos, né? Agora, vamos começar a nossa curva. Tenho já um ponto aqui, vou fazer um ponto aqui no próximo ponto, um ponto alto. Faço agora duas correntinhas, laço a agulha, vou no próximo ponto sem pular e vou fazer um ponto alto. Laço a agulha, vou no próximo ponto, faço outro ponto alto. Duas correntinhas, laço a agulha, vou nos próximos dois pontos e vou fazer um ponto alto para cada ponto. Mais um conjuntinho de dois pontos altos. Vamos de novo? Duas correntinhas, lace a agulha, vá para o próximo ponto, faça mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Já estamos com quatro conjuntinhos de dois pontos altos. Duas correntinhas, vamos fazer o quinto conjuntinho. Vamos para o próximo ponto e um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas, agora, temos os dois últimos pontos. Vamos fazer dois pontos altos. Um e dois. Aí, duas correntinhas, lace a agulha, vá no próximo ponto alto e faça um ponto alto. Então, esse aqui, você vai fazer a mesma coisa até chegar aqui. Quando chegar nessa curva, o que nós fizemos aqui, com seis conjuntinhos de dois pontos altos, separado por duas correntinhas, você vai fazer aqui. Primeiro ponto, um ponto aqui. Segundo ponto, um ponto aqui. Duas correntinhas, trabalha os dois pontos. Duas correntinhas, trabalha os dois pontos. No último aqui, você vai fazer duas correntinhas, vai trabalhar um ponto só. Vai vir na terceira correntinha e vai finalizar a sua carreira com um ponto. Prontinho, voltamos. Olha só o que eu falei pra vocês, né? Ficamos também com seis conjuntinhos de dois pontos altos, separado por duas correntinhas. O último, fiz um ponto alto e finalizei minha carreira na terceira correntinha. Agora, aqui, essa parte, nós vamos fazer a mesma coisa das outras carreiras. Du três correntinhas, que equivale a um ponto alto, mais duas, que equivale a espaço. Ficou cinco correntinhas, vai no próximo ponto, faz um ponto alto. Duas correntinhas, vai no próximo ponto e faça um ponto alto, tá bom? Aí, você vai fazendo isso até chegar aqui na sua curva. Chegou na curva, eu volto com vocês. Prontinho. Aqui a lateral, eu já não vou vir explicando pra vocês mais, tá? A lateral vai ser sempre assim. Duas correntinhas e um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Agora, eu vou ensinar pra vocês a curva, que nós sempre iremos colocar um aumento no último ponto. Então, aqui eu fiz o primeiro ponto, aqui eu vou fazer dois pontinhos. Então, na carreira anterior, eu tinha dois pontos altos. Confere. Nesta carreira, eu vou ficar com três pontos, que eu vou colocar dois pontos no último ponto. Aí, eu faço duas correntinhas, laço a agulha, vou no primeiro ponto, faço um ponto alto, vou no segundo ponto e faço dois pontos altos. Colocando um aumento, ok? Aí, eu vou fazer mais um aqui, ó. Meu amigo e minha amiga que está iniciando. Duas correntinhas, laço a agulha, um ponto alto no primeiro ponto. E dois pontos altos no segundo ponto. Tá bom? Duas correntinhas, um ponto alto no primeiro ponto. E dois pontos altos no segundo ponto. Ficando assim, um aumento a cada carreira, tá ok? Aí, você vai vir aqui, vai terminar esses dois, vai fazer a carreira de ponto grade aqui. Nessa curva, você vai fazer a mesma coisa, colocando um aumento no segundo ponto. Quando chegar aqui, você vai colocar um ponto alto. Deixa eu tirar minha agulha aqui pra te mostrar. Um ponto alto aqui no primeiro ponto. Chegou aqui no último, bem no pezinho, você vai colocar mais um ponto. Com as três correntinhas, você vai ficar com três pontos altos. Então, sempre o aumento aqui no final da carreira, vai ser sempre aqui no pezinho da onde você subiu as três correntinhas. E vai finalizar a sua carreira na terceira correntinha. Então, meus amores, você vai fazer este tipo aqui de trabalho, do mesmo esquema. A lateral, sempre esse ponto grade. E a curva, sempre colocando o aumento no segundo ponto. No último ponto, desculpem, tá? Porque na próxima carreira, nós vamos fazer o primeiro, vamos fazer o segundo. No terceiro, vamos colocar dois pontos. Então, sempre o aumento será no último ponto. Vai fazer isso até você obter oito pontos altos na sua curva. Vai dar um total de oito carreiras aqui, ó. Sem contar essa aqui de ponto alto. Aqui, ó. Um, dois, três. Terminou essa carreira, vai fazer mais cinco carreiras. Vai dar um total de oito. E você vai terminar aqui também com oito pontinhos altos. Tá bom? Então, faça aí a sua carreira. E sempre vai finalizar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Sempre vai subir com cinco correntinhas. Três equivale ao ponto alto. Duas equivalem ao espaço. Vai laçar a agulha, vai vir no ponto alto, vai fazer um ponto alto. E sempre vai finalizar na terceira correntinha. E o aumento, seja em qual carreira for, sempre será aqui bem na pontinha. Junto com as três correntinhas que nós levantamos para iniciar a carreira. Vou fazer aqui a minha até completar as minhas oito carreiras. E volto com vocês. Prontinho, voltei. Olha como vocês estão vendo. Tá vendo como que ficou o aumento? Sempre colocando o aumento no último ponto. Bem aqui no finalzinho, ó. Sempre coloco bem na pontinha, ó. Tá vendo? Não tem segredo nenhum. Bem facinho, né? Agora, nós vamos fazer uma carreira inteirinha de ponto alto. No meu caso, eu já cortei o meu barbante. Eu vou vir aqui agora com um pink. Tá? Vou colocar a laça assim na agulha. Se você não gosta de fazer assim como eu, começar com um ponto falso, você pode fazer amarrando seu barbante e iniciando com três correntinhas. Ou um ponto baixo e duas correntinhas, tá bom? Eu vou fazer assim, ó. Esse ponto falso, nós fazemos assim. Laçamos a agulha. Vamos aqui, bem... Eu vou começar bem aqui onde nós tivemos essa... Finalizamos. Aí, eu tô com três laçadas na agulha, tá vendo? Aí, eu tiro duas e tiro mais duas. Meu ponto alto. Agora, aqui, em cada espacinho onde temos duas correntinhas, vamos fazer dois pontos altos. Um... E dois. E aonde nós temos o ponto alto, vamos fazer um ponto alto. No espaço de duas correntinhas, dois pontos altos. Um... E dois. E no espaço onde temos um ponto alto, um ponto alto. Você vai fazer assim por toda a sua carreira. Leila, na curva. Na curva, você vai colocar um ponto alto para cada um dos oito pontos. E dois pontos altos no espaço de duas correntinhas, tá bom? Vai finalizar aqui, se você começou com três correntinhas, na terceira correntinha. Se você começou com um ponto baixo e duas correntinhas, na segunda correntinha. Se você começou como eu, você vai finalizar aqui com um ponto baixíssimo bem aqui, tá bom? Então, bora lá e já voltamos. Prontinho, voltei. Vamos dar continuidade? Vamos subir agora cinco correntinhas. Três equivalem a um ponto alto e duas equivalem ao espacinho. Uma, duas, três, quatro, cinco. Feito as cinco correntinhas, lace a agulha. No mesmo local onde você subiu, faça outro ponto alto. Então, nós ficamos com o V. Confere? Agora, faça uma correntinha, lace a agulha, pula um, dois, três. Vai no quarto ponto, faça um ponto alto. Faça duas correntinhas, lace a agulha e faça um ponto no mesmo espaço. Fizemos outro V. Agora, vamos fazer uma correntinha. Lace a agulha, pula um, dois, três. Vai no quarto ponto, faça um ponto alto. Duas correntinhas, lace a agulha e no mesmo espaço, faça outro ponto alto. Uma correntinha, lace a agulha, um, dois, três. E no quarto ponto, faça um ponto alto. Duas correntinhas, lace a agulha e no mesmo ponto, faça outro ponto alto. Você vai fazer isso por toda a sua carreira, tá bom? Um V, faz um V, pula três pontos, uma correntinha. Faz um V, pula três pontos, uma correntinha. Aqui, você vai terminar com um V bem aqui, tá? No quarto, no terceiro ponto aqui, no quarto ponto, de trás pra frente. Vai fazer uma correntinha e vai finalizar a sua carreira na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Aí, eu volto com vocês pra fazermos a última carreira. Então, bora crochetar? Já deixa o like aí, hein? Não esquece, não. Prontinho, eu voltei com vocês. Vamos dar continuidade? Finalizei aqui, como eu havia falado pra vocês, na terceira correntinha. Olha, deu certinho, subou os três pontinhos. Agora, você vai vir aqui, vai fazer um ponto baixíssimo dentro do seu V. Vai levantar três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vai laçar a agulha e vai fazer mais quatro pontos altos dentro do V. Então, um, dois, três e quatro. Aí, contando com as três correntinhas, ficamos com cinco pontos altos. Vamos nesse espaço de uma correntinha e vamos fazer um ponto baixo. Vamos laçar a agulha e vamos no próximo V e vamos fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Aonde nós temos uma correntinha, um ponto baixo. Aonde nós temos o V, cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. E aonde nós temos um espaço de uma correntinha, um ponto baixo. Essa será a sua última carreira. Faça isso, finaliza aqui, coloque um ponto baixo aqui. Venha na terceira correntinha e feche com um ponto baixíssimo. Corte o seu barbante, faça o seu arremate. E eu vou mostrar agora pra vocês como que ficou a nossa toalhinha inteirinha. Vem comigo. Prontinho, meus amores. Olha como que ficou linda a nossa toalhinha, né? Com menos de 150 gramas de barbante na ordem 6, nós confeccionamos essa belezura aí. E rápido. Fiquem com Deus. Um grande beijo, um forte abraço. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.